Vai ajudar muito no carregamento, tá vendo a minha empolgação? E agora que vem, se segura na sua cadeira aí. Olá, seja muito bem-vindo a esse vídeo. Hoje eu vou mostrar pra você essas 5 atualizações que estão presentes na versão 3.11 do Elementor e do Elementor Pro. Eu vou mostrar pra vocês quais são e vou utilizar na prática pra você ver como é que funciona, tá ok? Então vem comigo, eu tenho certeza que você vai gostar, que tem umas duas atualizações aqui que são excelentes, que vai ajudar demais na criação e desenvolvimento dos nossos sites. Tá bom? Então, vamos lá. Antes da gente começar aqui, peço pra você se inscrever e ativar o sininho e deixar seu like se você gostar desse vídeo, tá bom? Eu tô aqui nesse post do próprio Elementor aqui no GitHub, aonde fala sobre essas novas funcionalidades, tá bom? Tá na versão 3.11. Se você não atualizou, atualiza pra você ter acesso. Primeiro esse que é do Elementor Pro, tá bom? São duas pro Elementor Pro e as outras três pro Elementor de forma geral. Loop Carrossel. Loop, na verdade, é isso aqui, né? Ó, eu tenho aqui o site e tenho aqui os posts. Esse aqui é um loop, tá bom? Eu faço um desenho e ele se repete pra todos os outros posts. Na listagem do blog, por exemplo. Só pra deixar claro. E aí, vamos lá. Agora tem como você colocar Carrossel. É como se fosse slides de posts, tá? Olha só. Lembrando que pra ativar, você tem que vir aqui em Elementos, Configuração, Recurso, e você ativa tudo. Vou criar o primeiro aqui, Container. Ele vai ser em forma de linha. E aí, eu vou colocar o primeiro loop. Você vem aqui na greia de elementos e vai digitar, não loop, mas vai digitar Carro 2R. Se tiver em inglês, coloca só um R, tá? Ó, Carrossel, loop, Carrossel. Tá? Existem outros loops, mas nós vamos trabalhar com o Carrossel, porque a atualização é sobre Carrossel e não sobre loop, tá bom? Bom, eu vou arrastar ela pra cá. E olha só, ele já mostrou aqui como vai funcionar. Tem que ter pelo menos 6 posts no seu site pra você ver esse aqui funcionando. Ele pede pra você criar um template, né? Do loop. Vamos criar um aqui rapidinho? Vou criar um modelo. Ó, vou salvar. Não vou gastar tempo aqui na criação, porque não é o foco, tá? Eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar logo de cara imagem. Isso, imagem destacada. Isso. Aí já vou voltar. Tá aí um loopzinho pro nosso post. Eu vou atualizar aqui, ó. Atualizar, salvar e voltar. Ele vai salvar e já vai voltar pro nosso grid. Olha aí. E ele já replicou, tá? Deixa eu colocar aqui uma margem superior. Porque senão não dá pra gente ver direito ali, ó. É, 90. Aí. Olha só. E agora fica o slide. Olha só que legal. Não é nem slide, é carrossel. Mas você pode... A gente pode falar que é um slide, né? De posts. Por que não? E eu vou editar aqui, ó. Ah, é. Slide para mostrar. Aqui sim é um. Aí, garoto. Agora você vai passando, ó. De um pro outro. Olha que sensacional essa atualização. Gostou? Então, já deixa no like aí pra gente, tá? Vamos lá pra segunda atualização, que é o quê? Copiar e colar entre sites. Isso aqui era impossível antes dessa atualização. Eu tô aqui com o site, por exemplo, mesacomota.com.br. Pode ver lá. E eu vou copiar, tá? Vou vir aqui e vou colar. Ó. Tá vendo aqui, ó. Detalhe. Eu vou colar, você vai entender uma coisa que eu vou falar agora. Ó. Ctrl V. Você aperta Ctrl V. Se for no Mac, vai aparecer Command V. E tá aí. Já colou. Não veio perfeitinha, porque eu vou explicar. Vou fechar e vou fazer o seguinte. Vou criar aqui uma seção, um container. E dentro desse container, tá vendo aqui, ó. Vou lá na direita e vou botão direito. Colar entre sites, tá? Não é... Eu esqueci de falar. Não é só colar. Part from other sites. Tá até em inglês, né? E ele pede Ctrl V também. Eu aperto Ctrl V e ele dá esse erro. Ah, mesac. Aconteceu isso comigo também. Me explica o que que é. Ele só aceita colar se você for colar aqui, tá? Ele não vai aceitar ali em cima, não. E também tem que estar os dois na mesma versão, 3.11. Nesse caso aqui. Se tiver 3.11.3, os dois sites tem que estar na 3.11.3. Tá bom? E agora vamos falar sobre esse detalhe aqui. Do porquê que não veio com fundo, por exemplo. Porquê que veio vermelho. Olha só. Ele fala aqui que ele vai utilizar exatamente... Só que ele vai pegar do global. Pode perceber aqui. Ó, tá vendo aqui esse azulzinho? Significa que eu tô utilizando essa cor do global que você configura aqui em configuração do site pelo próprio Elementor. Tá bom? Agora se eu trocar, por exemplo, não quero mais global. Eu fixei a cor. Então agora eu posso copiar e posso colar lá e vai ter... Olha só. Vai vir, past from the site e vai vir com fundo amarelo. Por quê? Porque eu copiei... Porque eu criei aqui sem ser no global. Tá bom? Vou até colocar no global de novo. Aí, pronto. Exatamente. Inclusive a fonte aqui, ó. Tutoriais, por exemplo. Tá aqui no global. A cor. Cadê? O texto. A cor tá no global. Se eu tirar do global, ele leva. Tá bom? Vamos lá pra próxima. Desempenho. Tamanho da imagem de fundo responsivo. Isso aqui é de matar. Essa aqui eu adorei, tá? Vou criar aqui uma nova. Vou colocar o tamanho dela de 500 pixels. E vou colocar aqui um fundo. Antigamente você fazia isso, né? Aqui o fundo. Normal. E coloca aqui o clássico e você escolhe. Ou uma cor, né? Nesse caso aqui. Ou uma imagem. Só que antigamente a gente escolhia a imagem e... Eu vou escolher pra você ver a diferença, tá? Eu vou colocar essa imagem aqui. Olha só. Essa imagem. Legal, né? Só que aqui não existia isso aqui. Olha só que magnífico. Não existia isso aqui. Agora dá pra você escolher o tamanho da imagem. É lógico. Isso aqui é miniatura. É recortada pelo WordPress e pelo seu tema. E ou, né? Pelos dois. Então o que acontece? Dependendo do seu tema vai ter mais ou menos opções aqui. Antigamente, pra você colocar aqui um background de imagem, você tinha que ir lá no Photoshop ou qualquer aplicativo de edição de imagens e você colocava o tamanho que você queria e colocava aqui. Bacana, né? Ficava otimizado. Mas e pra celular? Ele carregava a imagem grandona pra celular. Isso tá um trabalho pro servidor processar, tá bom? Porque não tinha tamanho. Ele pegava o tamanho grande e jogava lá no celular que é pequenininho. O que acontece? Agora dá pra você escolher. E olha que legal. Escolhi 768. Que pra mim, basta o tamanho aqui. Então o que eu vou fazer? Eu vou vir à posição centralizada. Legal. Anexo. Não. Repetir. Não repetir. Ficou a imagem no meio. Já tá no tamanho certo. Mas por que ela não preenche? Porque eu não escolhi aqui. Preenchimento. É lógico que ela vai perder um pouco de qualidade porque ela dá uma esticada. E aí, onde você entra com isso aqui? Eu quero usar o 1024. Olha a qualidade. A qualidade já tá aí, implementada. Aí você controla o tamanho da imagem de background. Vai ajudar muito no carregamento. Tá vendo a minha empolgação? E agora que vem, se segura na sua cadeira aí. Se você vir aqui no tablet, olha o que acontece. Você pode escolher tanto outra imagem como outro tamanho. Eu não quero 1024 pro tablet. Basta 768. Olha aí. Ah, mas aqui, mas não tem aqui esse símbolo, né? De que você pode alterar personalizado. Ele não tem, eu acho que eles vão colocar aqui ainda. Tá? Mas se você vir aqui no desktop, olha só. Largue. Se você vir aqui no tablet, largue médium. E se você vir no mobile, eu vou colocar o quê? Médium. E ficou 300. É claro que eu viria aqui e diminuiria a altura, né? Pra não ficar embaçado. Olha só. Que sensacional. Aí bota aqui 320, que é o tamanho mínimo aí de alguns dispositivos. E você tem, ó, 300 aqui, o tamanho. Aqui você tem 768. E aqui você tem 1024, no caso aqui. Você pode pôr até maior se você tiver essa miniatura aí disponível no seu tema, tá? Sensacional, não é? Gostou? Já deixa o seu like. Eu já tô passando aqui pra você de antemão. Pra você já sair atualizando o seu site. Ou fazendo isso nas novas criações. Eu tava aqui atualizando, antes da gente vir pra essa última aqui, ó. Pro Papo Beauty, que é o Elementor Pro, e as melhorias de acessibilidade. Olha só, eu tô aqui trabalhando num site, tô fazendo um SEO pesado aqui. Técnico, é claro. Pra um cliente meu. E olha só o resultado que eu tive nesse site. Ele tá carregando aqui. Aguenta aí. Olha só pra isso. 99, 95, 100, 100. Quer ter resultado como esse? Me acompanhe aqui no canal. Mas, principalmente, se você tiver uma hospedagem em Lightspeed. Ele tinha uma hospedagem, que era muito boa. Mas aí eu passei pra hospedagem em Lightspeed. E fiz algumas alterações técnicas. Não foi só hospedagem. Eu não sou doido pra falar isso aqui. E ele teve esse resultado. Como você pode ter também esse resultado? Fazendo o que eu fiz. Por exemplo, mudando de hospedagem. Ou criando o seu projeto em uma hospedagem decente Lightspeed. Eu indico aqui muita host. Host.com.br. Aí você vai colocar barra MESAC. Porque aí você vai ter desconto. Você vem aqui, ó. E você tem tudo. Essa é a série limitada. Domino grátis por um ano. E-mail grátis. Sem site, etc. Você adiciona aqui o carrinho. Se você utilizar meu cupom. Você digita aqui, ó. MESAC. E você vai ter desconto maior ainda. De mais 10%. Tá bom? E aí você vai ter resultados como esse. Também. É lógico. Essa é uma pequena parte. Mas é muito importante. Tá bom? Vamos continuar aqui. Vamos aqui pro Popup Builder. Bom. Eu tô aqui com o site. Eu vou vir aqui em modelos. Popups. Eu já criei ela, tá? Eu vou só editar com o elemento. Pra me mostrar essa funcionalidade. Qual é essa funcionalidade? É pra você colocar uma nova regra avançada de intervalo de data e hora. Eu, no primeiro momento, não achei tão importante. Mas depois eu pensei. Cara, tem pessoas que fazem campanhas de um dia, de uma semana, de um mês. É interessante ter uma Popup pra reforçar o marketing. Que dure somente esse tempo. A pessoa não precisa ir lá criar. Depois vai lá. Remove do site. Não. Que tal eu colocar um range de tempo, de data? E esse Popup aparecer somente nesse range. Nesse espaço. Bom. Foi o que eles fizeram. Eu tô aqui com a Popup criada. Ó. Sensacional. Né? Não foi o que eu criei. Foi o próprio elemento. Esse aqui é o modelo. E aí eu venho aqui, ó. Em regras avançadas. E aqui nós temos agora essa opção, ó. Schedule Date and Time. Que é pra você agendar ali um tempo. Uma data. E aí você escolhe entre site e visitante. E você escolhe a data de início. Eu vou apagar aqui. Ela vai vir assim pra você, ó. Tá? Início. Por exemplo, eu quero que essa campanha que eu tô fazendo e essa Popup dure do dia 21 até o dia 27. Pronto. Depois desse tempo, ela mesmo vai ser desativada no seu site automaticamente. E isso é magnífico. Gostei bastante dessa atualização. A próxima aqui, melhoria de acessibilidade. Aí tem essa opção aqui também de Carrossel. Recursos de atualização da Biblioteca Swiper. Não vai fazer diferença nenhuma pra você agora. Isso aqui é pra você utilizar futuramente. Eles vão colocar melhorias e adicionar ferramentas. Você precisa estar com a biblioteca atualizada. Aqui é 5.3.6. Se você ativar, ele vai pra 8.4.5. Não surge nenhum efeito visual. Tá? Ele fala aqui que não vai ter nada. Você não vai ver nada. Nada será anotado, tá? Em questão de opções. Mas futuramente vai ser implementado e você precisa da biblioteca atualizada. Tá bom? E não tem o que fazer pra mostrar ela funcionando. Na verdade, deixa eu sair aqui. Só mostrar onde é que ativa ela. Se você ativou todos os recursos, como eu falei, já vai estar ativada. Elemento, configuração, recursos. Aí vai ter aqui, ó. Tá vendo? Upgrade, Swiper, Library. Que é atualizar, né? É a biblioteca Swiper. Pra aquela versão que eu falei. Inclusive, tá aqui, ó. Da 5.36 pra 8.45. Tá bom? Bom, então essas foram as atualizações. Foram cinco. Loop Carrossel. Agora, meio que slide de post. E pode ser de produto também, de WooCommerce. Você pode copiar de um site e colar em outro. Sites distintos, tá? Desempenho, melhorando ali o tamanho com o corte de imagens. Até no responsivo, tá? De background, o que não acontecia. Teve também laseload pra background. Só que isso foi na versão anterior. E pop-up bureau, que eu mostrei agora, né? Com intervalo de data e hora. E melhoria de acessibilidade. E também atualização da biblioteca Swiper. Tá bom? Bom, com isso eu termino. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Que realmente te ajude. Não esquece da hospedagem roja pra você ter ótimo desempenho. É lógico, mesclado a competência de SEO aí, técnico. Tá bom? Pra você ter um melhor desempenho aí, deixando o seu site mais rápido. Um forte abraço. Que você possa usar essas informações para ser um melhor profissional no WordPress. E eu te espero no próximo vídeo. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família, seus projetos. E até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri